Xalalalalalalala Aqui no escurinho do cinema Ainda sinto que você está do meu lado Será que eu estou louco? Pensativo, penso que sim Ela é minha amada imaginária Imagino vê-la de novo Como velho os tempos Que a gente vinha Assistir o filme que ela desejava E no fim De cada sessão comia pipocas Entre ações de emoções Ela me apertava a minha mão E quando o galã Beijava a sua amada Ela me beijava Pensando ser ela Naquela cena de amor Pensando ser ela Aí é agora E aí E aí